A CIDADE NO BRASIL 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 E em janeiro de 1960 Viajei a Brasília Passei dois anos lá Voltei em dezembro de 61 Em dezembro de 62 Em janeiro de 62 Ou meses de 62 Eu fiz o terceiro ano Ginasial No colégio senescista Mons. Pinto de Campos Fiz o terceiro ano No ano seguinte Fiz o quarto E Me casei no ano de 1963 Fiquei mais uns dois anos sem estudar No ano de 1963 Eu fiz o vestibular Na escola Na faculdade De Ciências e Letras de Patos Francisco Mascarenha Lá eu comecei O estudo De Antes porém Em 57 Em 57 58 59 Foi quando eu Terminei o ginásio Eu estou repetindo Porque Antes da faculdade Eu fiz O curso de contabilidade Na escola senescista Começando em 65 Primeiro ano 66 Segundo Em 67 Terminei o curso de contabilidade E Foi quando Comecei O meu trabalho No escritório De contabilidade Antônia Alves de Queiroz Fiz uma sociedade Era minha tia E E continuei Trabalhando Praticamente até Ela se formar Aliás Se aposentar Professor Professor Bião Quando se fala Em contabilidade Que o professor É um dos pioneiros Aqui Com escritório de contabilidade E há também Uma Uma relação Muito forte Com Com uma pessoa Que Já nos deixou Mas Que era A gente Percebia Que era uma relação Assim De fraternidade Até de pai Para filho E eu me refiro Ao Beto de Bião Até o Bião Foi incorporado No nome dele Como acho que O símbolo Da amizade Eu queria que o senhor falasse Sobre Beto E esse relacionamento De vocês Beto Foi um menino criado Aqui O pai dele Deixou A mãe dele Ele tinha Dois ou três anos Quando tinha Seis ou sete anos Eu Comecei Namorando A tia dele Era Irmã Da mãe Dele E Ele Por essa Falta do pai Ele Se aproximou De mim Eu Fiquei Nesse Período Com Exercendo Uma Atividade Com a Mercearia Lá na Henrique Dias E botei ele Para trabalhar Comigo Depois Fiz uma Sociedade Com o meu irmão Com a mercearia E padaria Ali no bairro São Sebastião E levei Beto Para trabalhar Comigo Ele ainda Muito criança Doze anos Por aí assim Quase Aos treze Ou quatorze anos Eu Foi quando eu Assumi A sociedade Do escritório De contabilidade Do escritório E Trouxe ele Para trabalhar Comigo Foi Durante Muitos anos O meu substituto Pessoa de confiança Muito bom Natureza boa Decente Honesto Todas as qualidades De um homem De bem Ele tinha E Chegou um tempo Que Por necessidade Eu pedi a ele Para a gente Fazer uma divisão No escritório Ele escolhia Umas firmas E ele ficava Com Com o escritório Dele Já que ele passou Muito tempo Ligado a mim Nesse escritório Deixou de fazer Concurso em banco Essas coisas E Era muito justo Que ele Eu dividisse o escritório A renda do escritório As firmas Com ele Assim eu fiz E ele ficou Independente Cessando a atividade Até que Faleceu Bom Então Em 73 Como você já falou Iniciou o curso De ciências e letras Na faculdade de Francisco Mascarenhas E a sua vida De professor Ela começou Em 78 Em 78 Eu terminei O curso de letras E fui contratado No estado Pela escola Monsenhor Monsenhor Pinto de Campos Quando eu era senescista Monsenhor Pinto de Campos E comecei ensinando Algumas matérias técnicas Porque O meu curso Foi de letras Português Eu deveria Entrar Começar Ou Pelo menos Ensinar Inglês E Português Mas Por necessidade Da escola Eu Fiquei ensinando Matérias técnicas Como contabilidade Na época Tinha contabilidade Distinta Era contabilidade Comercial Contabilidade Pública Contabilidade Bancária Então Eu comecei ensinando Contabilidade Direito E legislação Aplicada E economia E mercado Afogado Foram praticamente Praticamente Essas três matérias Que eu me concentrei Durante 21 anos Que ensinei no Estado Aí nós vimos Aí nós vimos O bião cidadão O bião da vida privada Mas Na história De afogados Também tem O bião da vida pública O bião político Como é que começou aí A sua vida política? No final No final No final dos anos Da revolução Da revolução De 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 Sessenta e quatro É Existia Arena 1, Arena 2 E 3 Aqui em Afogado Era o grupo De Antônio de José Rodrigues João Alves Filho Antônio Mariano Eu Fui escolhido pelas três facções Da Arena Como presidente Do partido Fui escolhido Por unanimidade Fiquei Durante cinco anos Como presidente Da Arena 1, 2 e 3 No final da Arena Eu Fui Ela foi extinta E ficou o PDS Não O PS PDS É o PDS Eu me filiei ao PDS E A pedido de José Rodrigues de Brito No ano de 1982 Eu Me candidatei A vereador No município Fui eleito Fui eleito Em 1973 Eu De 83 Eu comecei O meu primeiro mandato De vereador Que Sucederam Posteriormente Até Os 14 anos Tive seis anos Tive seis anos No primeiro mandato João Alto Filho Era o prefeito Segundo Mandato Foi De Orisvaldo Inácio E o terceiro mandato Foi No primeiro mandato Do prefeito Do prefeito Totonho Valadares Então 14 anos Como Vereador No município E Durante esse período Veio A constituição De 88 E Logo seis meses depois Tinha que O município Criar sua lei orgânica Eu fui O relator Da lei orgânica Do município E Em dias de 80 Não me lembro bem a data Foi a homologação Foi a promulgação Da Da lei orgânica Do município Eu não me lembro bem Da data E Daí por diante Continuei Como Vereador Até O Meu último Mês De Mandato Do Terceiro Terceiro mandato De vereador Mas ainda No Último mandato Do Governador Miguel Arraes Houve um fato marcante Na sua vida Como professor Não é isso? Sim Eu Fui Fui nomeado Diretor da Escola Senescista Mons. Pinto de Campos Que de início Funcionou No prédio Do Bispo Onde hoje funciona A faculdade Eu fui diretor Depois construímos Na minha gestão E o grupo político Pediu ao Governador Arraes Que construísse uma escola Para o colégio Que até então Só funcionava em prédios particulares Então Governador Governador Miguel Arraes Construiu A escola Mons. Antônio de Padua Santos Hoje Ainda foi na minha gestão E Quando Terminou O mandato De Arraes Eu também terminei O meu mandato De diretor Da escola Professor O senhor Como um analista Político Que é Um crítico Com profundidade Dos problemas Da nossa política Municipal E E até mesmo A política nacional Como é que o senhor vê O quadro Hoje Que a gente pode dizer Que O político Em si Na sua grande maioria Está desacreditado Congresso Assembleia E por aí vai Eu vejo com tristeza Esse quadro político Que o país atravessa Nós não sabemos Quem são as pessoas Honestas E que tem Uma vida política decente Porque Quando São convidados Para um cargo Ou de ministro Ou de secretário Eles Começam Eles Começam então O pessoal Começa Verificando A vida Pregressa deles E descobrem Que eles Na verdade Não tem Um passado decente Como político Fazem Toda espécie De De conchavos De 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 Entendimentos Mais Pessoais Do que Em benefício Da população Isso eu vejo Na No país No estado Quando em vez Aparece também As pessoas Que deslizam Na Nos cargos E tudo Nos municípios Da mesma forma Eu acredito Que É um mal Que se enraizou Na política E que hoje Nós estamos tendo Muita dificuldade Encontrar Um homem Decente Na verdadeira Expressão Da palavra Para Administrar O Erário Público Professor Obião Analisando a história A história De Afogada Engazeira E Aqui nós queremos Enfatizar O O Gestor Municipal Sem O lado político A partidariamente Vamos tirar O A conotação Política Mas eu queria que o senhor Me citasse Do tempo que o senhor Conhece a história De Afogada Engazeira Os melhores prefeitos Que a Afogada já teve Como administrador Como administrador Nós Cada um em sua época E de acordo com os recursos Angariados Nós tivemos Zezé Rodrigues Tivemos João Alves Filho Tivemos Doutor Isaldo Que deu um passo Muito importante Para a modernidade Da administração Do município Efetuando Concurso público Para todas as áreas E Em seguida Em seguida Teve Totonho Valadares Como sucessor De Orisvaldo Fez uma Administração Razoável E De acordo com Os recursos da época Em seguida Nós tivemos Os Os Mandatos de Giza Simões Que continuou Que continuou O que Orisvaldo tinha começado Totonho Tinha De certa forma Continuado E Ela passou Os seus oito anos Com uma Administração Eu considero Boa Quase sem recursos Federais Estaduais Era mais Recursos Do município Do fundo de participação E Recursos Extras Nós tivemos Muito pouco Na época Eu No último ano De governo dela Eu fui Tesoureiro Ela me Convidou Eu aceitei E fiquei Durante quatro anos Como Tesoureiro Da Prefeitura Na última gestão Dela Veio Totonho Valadares No seu segundo Mandato Pegou Uma época Muito boa Para angariar Recursos Federais Ele Aproveitou A oportunidade Conseguiu E deu Um avanço Substancial No Desenvolvimento De Afogados Da Engazeira O senhor O senhor incluiria Aí como grande Administrador O doutor Hermes Canto? Eu não alcancei A administração De Hermes Canto Porém Pelas notícias Que a gente tinha E até pelas Obras Realizadas Por ele Eu acho Que a época Ele foi um grande Administrador Professor Professor Há uma discussão Atualmente Sobre O número De vereadores Para a Câmara Municipal É Discute-se Se será Aumentado Para 11 ou 13 Qual é a opinião Que o senhor tem A respeito Desse assunto Com relação Afogada Engazeira? Eu era o relator Da lei orgânica Do município A época Foi Apresentado Um requerimento Pedindo Que fosse Incluído Na lei orgânica Do município É O aumento Do número De vereadores Para 11 Eu Vetei O requerimento Que era Doutor Luz Dionísio Almeida E Eu Não aceitei Que fosse Incluído Na lei orgânica Que continuasse Os nove vereadores E a minha Alegação Era muito simples Nove vereadores Para uma cidade Como Afogados Importa Que eles Trabalhem Saiam Daquela Daquela Parte De assistencialismo De Arrumar uma Carroça de barro De Uma hora de máquina Para isso Ele Deve-se Se Fixar Nas Atividades Próprias Do Vereador Que é Em síntese A análise E Os estudos A respeito Da parte Do Orçamento Estudar bem O orçamento Verificar E Estudar E Debater Com o prefeito O que ele Acha Que deve Melhorar O que deve Avançar E Na execução Do orçamento Fiscalizar A aplicação Do dinheiro Público Quando Na prestação De contas Ele também Se fixar No que foi gasto Sem Perder A trajetória Durante A aplicação Do dinheiro Público Tem que saber Onde está sendo aplicado O dinheiro público Tem que saber Se está Havendo Negligência Em Algumas Coisas E Procurar Debater Com o prefeito E Tentar Melhorar O destino Da aplicação Do dinheiro Público Para que Não seja Verificado Somente Durante A análise Da prestação De contas Considerando O que o senhor O que o senhor Colocou Dentro da função Do vereador O senhor acha Que é necessário Que se estabeleça Um mínimo De instrução Para o vereador Ou é possível Que o vereador Apenas assinando O nome Ele exerce Essa função O que a constituição Dá direito Às pessoas Alfabetizadas É que Se ele pode votar Pode ser eleito Também Pode ser votado Se ele vota Pode ser votado Diante Das circunstâncias Atualmente De De uma boa Administração E de uma visão Administrativa Um relacionamento Com O administrador Do município Eu Se dependesse De mim Eu sugeria E exigia Até Que tivesse O mínimo De escolaridade Pelo menos Um primeiro grau Completo Porque Quem não sabe Ler E interpretar O que está lendo Não pode ser Um fiscal Da aplicação Do dinheiro público Professor O senhor Foi vereador O senhor Continua Ativamente Na vida política Mesmo indiretamente Sem mandato Eu gostaria Que o senhor Me explicasse Porque a gente Escuta E a lei Diz Que o poder Legislativo Executivo Judiciário Devem Conviver Harmonicamente Agora como é Que se explica Essa frase Muito escutada Quando diz O prefeito Tem a câmara A câmara É do prefeito Não há uma Contradição Entre Entre Autonomia Dos poderes E essa Ideia E essa prática De que a câmara É do prefeito Eu acho Uma contradição Muito grande O que a lei Determina A interdependência Dos poderes O judiciário O executivo O legislativo O legislativo Há independência Porém Há uma Interdependência Que Não implica Que O legislativo Se comunique Muito bem Com o executivo O judiciário É para Analisar Os conflitos Entre o executivo E o legislativo Quando solicitado Mas Eu acho Que Essa prática De prefeito Ter a maioria E muitas vezes Abusar Dessa maioria Ela está mais ligada A fragilidade Dos componentes Do legislativo Porque O legislativo Ele tem que marcar Sua independência Não precisa ser brigado Com o prefeito Para ser contra Alguma coisa Do prefeito Não precisa ser amigo Do prefeito Para apoiar As coisas importantes E boas Que o prefeito Quer fazer No município No meu tempo E no governo De João Alves Filho Eu era Oposição A João Alves Filho Mas Nós Entramos Entendimento 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 Decente Sem Exigências De benefício De Espaço Político Mas Que ele mandasse Os projetos Para a população Para o desenvolvimento Do município E que nós Aprovaríamos Tudo Cheguei a aprovar Quatro prestações De conta dele A votar a favor Votei contra Duas Que eu achei Que estavam incompatíveis Com a minha análise Por isso que eu digo Que os vereadores Têm obrigação De respeitar A dependência Do poder Legislativo E não Se Escravizar Junto Ao poder Executivo Professor O Brasil Vive hoje Uma fase Eu poderia dizer Que inédita Quando nós temos À frente do executivo Uma mulher Bastante inteligente E Que já aprovou Ou já deu Demonstrações Para o que veio Mas Como é que o senhor vê A política Nacional E aí vamos bater Na mesma tecla Quando Nove ministros São demitidos Por Suspeito E até comprovação De Improbidade De falta De decência Essa política Brasileira Tem esperança Professor A gente pode esperar Alguma coisa Eu Já estou com 76 anos Acho que vou morrer E não Não vejo Uma certa limpeza Na política Do país Existe muita Imundice Muita sujeira Ainda Para ser Descoberta E que só são Descobertos Exatamente Quando a pessoa Assume um cargo Importante Porque A mídia Independente Começa Verificando O passado Da pessoa O comportamento Daquela pessoa Em relação Estão A sua Pasta E a gente Vai verificando Que Todos Que vão Entrando Vão sendo Descobertos Por isso Eu acho Que há Muita coisa Encoberta Ainda Nesses Políticos Que só vão ser Descobertos À medida Que eles vão Entrando Numa Pasta Assumindo Um cargo De Ministro Ou mesmo Diretoria Essas coisas Veja o que aconteceu No DENIT Não é? São diretores Mas É possível Que aquela Imundice Já existia Ela Apenas foi Descoberta E Dilma Estou dando Nota Estou dando Nota Máxima A Presidenta Dilma Porque Ela vem Punindo Os Que ela vai Descobrindo Que a imprensa Vai descobrindo Ela não vai Tolerando Tem algumas Coisinhas ainda Para se ajustar Mas No total Ela vem Muito bem Professor O Fernando Collor de Mello Trazia no seu discurso A defesa Dos descamisados Dos oprimidos E deu No que deu O Lula Por sua vez Também De origem Humil De pau de arara Etc E tal E deu No que deu O PT Como é que o senhor vê Há uma luz No fim do túnel Lula Pro senhor Foi uma decepção Ou atendeu Aos reclamos Da nação Olha Olha Lula Teve uma Uma parte Que Ele acertou Foi A parte social A distribuição De renda deste país A política Que ele recebeu De Fernando Henrique A política social Efedvescente Incipiente Ele Ampliou Juntou Os planos E Deu continuidade A esse Projeto Mas Há coisas No governo De Lula Que não Podia acontecer Já que ele Tinha o carisma Da população Que ele Tinha Um Um Conceito Bastante Elevado E até no mundo Que ele Conseguiu muita Coisa Para o país No exterior Abriu As portas Das importações Das exportações E até importações De certos produtos Mas A falta De punição Das irregularidades Que aconteceu No governo Lula Não era Para ele ter Jogado Para debaixo Do tapete E Simplesmente Pedir Prova Ele Tinha que ter tomado As providências Como o Dilma Está tomando agora A prova poderá ser depois Fugindo um pouco Do tema Política Vamos Vamos agora Voltar Para a nossa Vidazinha Paroquial Provinciana O senhor Que conheceu Afogado da Engazeira Desde o começo Aquela cidadezinha pequena Imaginemos que o senhor Chegue hoje Em São Paulo Brasília Encontre um amigo E ele vai dizer Bião, como é que está Afogados hoje? E aí o senhor vai escrever O que o senhor Viu antigamente E o que vê hoje Afogados? É Na verdade Quando eu cheguei aqui No ano de 1955 Afogados da Engazeira Tinha uma escola Que funcionava Até a quinta série Nós não tínhamos aqui Escola de primeiro grau Como era conhecido Na época Só Mais ou menos Em 57 Que começaram Então O colégio normal E o O A escola É O Mons. Mons. Pinto de Campos Que era senescista E O padre Carlos continuava E Teve também Uma escola Que foi A escola Pio décimo Que tinha como diretor O professor Aderbal Nessa escola Eu estudei O curso comercial básico Se formos comparar O que Afogados era A década de 50 60 E Até 70 Nós Vamos Encontrar Uma diferença Muito grande Hoje Afogados Todo mundo sabe Como é que está É uma cidade No interior De Pernambuco Que Está dotada De tudo quanto é De facilidade Para O estudante E Para as populações Tem Tudo que Se uma cidade boa Que se morar Tem Eu acho Que Do governo Orisvaldo Para cá Afogados Avançou muito Avançou Tem uns cantos Que ainda precisa De algumas correções Mas Precisamente Nos últimos anos De Do governo Totonho Valadares Afogados Teve Um avanço Significativo Porque Totonho Teve uma sorte Muito grande Em Pegar Esse PAC Esse PAC Que foi Um Uma dádiva Descida do céu Um projeto De Lula Que Chegou A angariar Muito recurso Para os municípios Para os municípios Os prefeitos Que 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 exploraram Essa facilidade Conseguiram Bastante recurso Eu me lembro que No segundo mandato De Totonho Na campanha Ele dizia No palanque Que tinha conseguido No governo Anterior Dele Que estava Terminando No segundo mandato Ele tinha conseguido 52 milhões De reais Do governo federal Ora Isso Isso Passa a ser Uma Um sonho Que todo Prefeito Gostaria Que acontecesse Com ele Ele aproveitou Essa oportunidade Presentou Projetos Que Teve uma assessoria Boa Acredito que foi Nilton César Que é uma cabeça boa Filho de Afogado Da Engazeira E ele aproveitou Esses projetos E avançou muito Afogado Hoje Você entra Aí por qualquer canto Não é que está Perfeita A administração A parte De educação Precisa muito Ainda Avançar muito Na parte De segurança Nós precisamos Também Ter um avanço Muito bom E Quanto a administração Também É olhar aqueles pontos Falhos E conseguir Para seguir Os que estão Dando certo E procurar Corrigir Os que não estão Dando muito certo Ainda nessa Nessa linha de raciocínio E comentando A administração Do governo atual Que Doutor Afogado De Manel Viário Nós sabemos Que Afogados Tem uma Tendência Intelectual Para o Estudo Em faculdade E Também É privilegiada Pela sua posição Geográfica No Vale do Pajéu Juntando Esses requisitos Como o senhor vê Afogados Do futuro? Eu vejo com otimismo Primeiro Porque Nós estamos Vendo A juventude Querendo Fazer Parte Da política E Essa juventude Ela vem Com a visão Mais avançada Vem Com um nível Cultural Mais elevado E Já pegando A cidade Com a Com a Infraestrutura Que ela tem Se acertarmos Nos futuros Administradores Do município Não Tenhamos dúvida Que Afogados Vai desenvolver Se Antes Era Achoto É Uma Linguagem De Que Que o Agricultor E nós também Entendemos O xoto É um Movimento Que o animal Faz Menos Avançado Mas Eu vejo Que nós estamos No xoto E Os futuros Administradores Vão Administrar Afogados Da engazeira Já a galope Essa foi a análise Que nós fizemos É Aproveitando aí Os seus conhecimentos Da política Da vida Nacional Da nossa vida Municipal Também Mas vamos para o Bião Bião cidadão Que faz parte Da história De Afogados Que tem uma Credibilidade Não é Pelo que Pelo muito que já fez Como legislador Também E aí eu pergunto Hoje o Bião Quando ele deita a cabeça No travesseiro Ele é um homem Realizado Totalmente Realizado Não Primeiro Porque O meu sonho Era fazer um curso De Direito Quando eu fui em 73 Fazer o vestibular Empatos Eu Achava que Empatos Tinha o curso De Direito Era o meu sonho Fazer Depois do curso Contabilidade Eu fazer um curso De Direito Podia ser que Futuramente Eu procurasse Uma especialidade Que não é muito comum A gente ter condição De fazer essa especialidade Mas Eu sonhava Fazer o curso de Direito Não consegui Então Para mim Foi Uma pequena frustração Eu Quando entrei na política Eu entrei também Com uma visão Da política Aquela política Decente Que se procurava fazer Pelo todo E não em parte Procurava beneficiar A população E não certos setores Da população Durante os 14 anos Eu não consegui Vi Vi Que era um sonho Quase que impossível De realizar Porque Nós Parávamos Sempre Na parte Executiva Quando Se levava Um projeto Se imaginava Um projeto Mais avançado Nós Parávamos No executivo Porque Nem sempre O O Gestor Do executivo Estava com aquela Mesma visão Então Era de certa forma Também Uma frustração E Quanto ao meu comportamento Como político Eu Posso Repousar Tranquilo E Realizado Tudo Que eu podia Fazer Como político Eu fiz Tudo Que eu pude fazer Por afogado Como cidadão Eu fiz Pode não ser muito Mas o que fiz Fiz com amor Com dedicação E com sinceridade E honestidade Não conheço Ninguém Em afogados Da engazeira Nem eleitor E nem político Que me jogue Uma só acusação Ou de compra De voto Ou de BNES Trocando Querendo Oferecer vantagem Para conseguir voto Não conheço Ninguém No município Que diga Que eu ofereci Uma só vantagem Interessada ao voto E não conheço Político Nenhum Que diga Que eu Fui atrás Dele Atrás de uma vantagem Pessoal E agora Vamos ver O Bião Chefe de família Profissional Liberal E a gente pergunta O profissional Liberal Técnico Em contabilidade O Bião Contador Como a gente fala Terá o seu sucessor Entre seus filhos? Olha Olha eu já tenho Eu tenho Eu tenho Meus filhos são todos formados em contabilidade Tem deles que fizeram matemática Tem outros que fizeram Estão fazendo pós-graduação em saúde Outros Não quiseram fazer curso superior Pararam mesmo no segundo grau Como profissional Eu tenho Duas filhas que trabalham no escritório E tem uma que é Que trabalha Que é concursada na prefeitura Trabalha na secretaria de educação No setor de contabilidade Eu acredito Que essas pessoas Com a minha ausência Eles não vão deixar De praticar Essa Essa atividade Muito embora Eu pretendo E tenho um projeto ainda Se Deus me permitir Ainda mais alguns anos Eu tenho um projeto Para realizar E querer Colocar meus filhos Num outro rumo Num outro rumo Que por enquanto Está só na ideia Está dentro do projeto Que vai depender De algum recurso financeiro E é o que eu estou tentando Conseguir Para Dar Andamento A esse projeto Se Deus me ajudar Ainda me dando alguns anos Professor E aqui a gente Deixa o espaço Para a sua mensagem Aos seus filhos Aos seus amigos Não é? E a todos aqueles Que tomarem conhecimento Deste documentário Que nós fazemos agora Eu não tenho muito O que acrescentar Para Os que querem Entrar na política Porque Todos sabem Que Se você for Entrar na política Para não ser decente Para você sair Para você sair Da política Com algumas Algumas coisas De Que possa Denigrir A sua posição A sua honestidade A sua pessoa Esses Se não pensarem Assim Para serem Um político decente Nem Deveriam entrar Na política Porque Malfeitores Da política Nós já temos muito Precisamos É purificar Isso Com a continuação Do tempo Para os meus filhos Meus familiares Eu digo sempre O seguinte Posso não deixar Heranças materiais Mas Herança Moral Eu deixo Para meus filhos E que eles Não façam Mais do que eu fiz Apenas eu peço Que façam O que eu fiz E que eu vou Also Atenção Beleza Devei Dei Versículo Passada